Eu até refei Nossa mano, só puxar aqui O cara saiu da palha, mas ele vai ver no vídeo mano, só puxar Tentar até estalar os dedos Vou até deixar você fazer Mais de docker E não... Não... Você sabe que ele foi feito? Eu... 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 Eu vou gravar Ok, vai na perna Mas não vamos sair Do que eu posso tirar We won't see tomorrow But the time can't be this happy girl To a place like you're For a way for fear We don't have like I was ever there To a place like you're For a way for fear To a place like you're Oh, there's such a piece of The truth inside me For things And it's over The truth inside me Oh no, they're gonna get away We're in control 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri